Cresceu o número de homicídios em Santa Catarina. Até julho deste ano foram registrados 420 casos. No ano passado inteiro foram 762 homicídios. Joinville registrou o maior número, foram 88. Ainda falando dos dados de 2014, a capital registrou 46 mortes violentas. Neste ano já são 24. Em Blumenau também teve aumento em 2015. Foram 16 mortes, mais do que o registrado no ano passado. Infanticídio, morte de criança após o parto, latrocínio, roubo seguido de morte, brigas familiares, tráfico de drogas. Os motivos variam e o número é alto. 16 mortes violentas em Blumenau. Mais do que em 2014, quando 13 mortes foram registradas. O que na época foi abaixo da média, aproximadamente 20 mortes por ano. Sim, na verdade ano passado foram 13 homicídios na cidade. Acho que foi um ano atípico. Em média são 20, 25 homicídios. Esse ano são 14 homicídios. Morte violenta já são 16. Mas o começo do ano preocupou. Até porque tinha relação com o tráfico de drogas. Então a gente vem trabalhando. Vários já foram identificados. Os inquéritos estão sendo concluídos. Vamos ver. A gente está no meio do ano ainda. Mas já deu uma parada. O último caso de homicídio em Blumenau foi registrado pela polícia em junho deste ano. Joel Alves Vieira, de 20 anos, foi encontrado morto a tiros. O jovem tinha 74 boletins de ocorrência e dois mandados de prisão. Segundo a polícia, o motivo da morte teria sido o tráfico de drogas. Para a polícia, o tráfico de drogas é um dos principais motivos de morte na cidade. Até hoje, 35% dos casos já foram solucionados. Para esse delegado, responsável pela central de polícia em Blumenau, a falta de efetivo prejudica o trabalho. Compromete o nosso trabalho, até porque a demanda é muito grande. A demanda só cresce. Em contrapartida, o nosso efetivo vem diminuindo cada vez mais. Então, a resposta acaba sendo um pouco, às vezes, demorada, em razão do emprego de um efetivo muito pequeno. E a gente tem que absorver muita coisa em razão da evolução da sociedade. E, em razão desse pequeno efetivo, a gente não consegue atender toda essa demanda. Então, a gente vem trabalhando forte no combate ao tráfico de drogas na cidade. A gente sabe da dificuldade em razão do efetivo, mas o que está ao nosso alcance, a gente vem fazendo para que a população possa se sentir um pouco mais segura e que a gente possa também evitar que novas pessoas percam suas vidas em razão do tráfico de drogas.